O samba é patrimônio que brota da palma da mão, semente que nasce no fundo de quintal, na inspiração do sambista, no início ou no fim de uma história de amor. Samba é encontro, é feijoada, couro comendo na quadra, remédio contra a tristeza, ou de placa, cerveja gelada, festa na alma. Vem comigo, bora gingar, vem pro samba na gamboa. Olha ele aí, o samba, olha ele aí. Há 80 anos na estrada, o que não falta para ele é samba pra cantar e histórias para contar. E como quem é do mar não enjoa, Martinho da Vila vem festejar uma vida de talento e sucesso. Canta, canta, minha gente. O nosso samba na gamboa. Música Sofri ao ter que me afastar Deixe, não chorei, não chorei Como um louco eu até sorri Mas no fundo só Eu sei Das angústias que senti Sempre sonhamos Com o mais eterno amor Infelizmente Eu lamento Mas não deu Nos desgastamos Transformando tudo em dor Mas mesmo assim Eu acredito que valeu Quando a saudade Bate forte em envolvente Eu me possuo E é na sua intenção Com a minha cuca Naqueles momentos quentes Bem que se acelerava o meu coração Ex-amor Ex-amor Gostaria que tu Souvestes O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar Deixe, não chorei Não chorei De verdade, não chorei Como um louco eu até Sorri Mas no fundo só Eu sei Sabe o que, Martim? Das angústias que Sente Muito bom Devagar, devagarinho Esse bamba pinta o set Toca, canta, compõe, escreve E faz carnaval Com vocês O grande Martinho da Vila Festejando 80 anos de samba Boa noite, Samba na Gamboa Sejam todos bem-vindos Prazer imenso Estar aqui com vocês Nessa noite E eu digo o seguinte No meu show Ele é o rei de Angola Ele é o rei do Brasil Ele é o rei do Partido Alto Ele é Martinho da Vila Falou, amigo Seja bem-vindo, meu amigo Tudo de ordem No Samba na Gamboa Tranquilo? Tranquilo, tá? Maravilha Tá bonito isso aqui, rapaz Tá bom, né? Uh, lindo, lindo, lindo Maravilha Assim que eu gosto Samba merece mesmo Na verdade Que bom Martinho Verdade que você já nasceu No meio da folia É, eu nasci É um folião Eu nasci No carnaval de 38 Que beleza Pode ter gozado Quando eu nasci o primeiro disco No mesmo período Estavam assistindo muitos baianos Estavam assistindo muitos baianos Estavam assistindo o grupo baiano Não só o Gil Caetano Essas cantoras de composição Mas também as cantoras Gal, Beto Todo mundo Uma leva, né? Uma leva de baianos Eu quase não falava nada Numa entrevista dessa aqui Eu só falava É, valeu E eu pensava Pensava por causa do jeito Assim devagar, né? Porque eu Era baiano Todo mundo chamava Como é que é? Como é que vai lá? É a Bahia? Eu falei Não é a Bahia Não tem nada a ver, né? Aí no disco Eu gravei no disco Todo mundo pensa Que eu sou baiano Mas eu nasci Em 38 Eu nasci no carnaval de 38 Em duas barras Rio de Janeiro Que bacana Que legal Nasci na Folê E o Partido Alto, Martim? Tinha um Um compositor antigo Chamado Tolito Aliás, tem uma história interessante com Tolito Então conta No primeiro samba enredo Eu tinha uma turminha É uma ala quentinha A gente saia Eu fazia os sambas Eles cantavam De brincadeira ali, sabe? Umas coisinhas Eu soube que o tema ia ser Carlos Gomes Aí eu fiz Fiz um sambinho assim Pequenininho, sabe? Pequeno Aí eu estava cantando Com a minha rapazada Esse Tolito Foi chegando Aí a gente parou Aguenta aí, aguenta aí Que Tolito é Ele era bem respeitadão Aí eu disse Pô, parou? Por quê? Canta aí O que a gente estava cantando? Não, estou levando aqui Leva aí, canta aí Quero ouvir Aí eu fiquei Bem sem graça O pessoal canta Aí eu cantei Ele achou legal pra caramba Aí ele começou a anotar Escreveu a letra Acabou saindo a parceria com ele? Não, escuta só Aí no dia Que eu apresentar os sambas lá Ele canta o meu samba Rapaz Aí minha rapaz Olha lá, Martinho Rapaz Ele está cantando o meu samba Eu falei Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Mas ele não pode fazer isso Rapaz Deixa pra lá Rapaz Já queria Queria crespar com ele Queria crespar Ei, samba não é dele Não Eu falei Não deixa Vamos ouvir Vamos ouvir O samba ferveu Pegou Pegou Ainda que no final Quando ele acabou de cantar Da apresentação Ele falou Pessoal, é o seguinte Eu tinha feito um samba também Mas na verdade eu não fiz Esse samba aqui É do menino que está ali Aí eu vi Eu acho que ele devia dar oportunidade Então eu não vou cantar o meu E apoio esse samba O samba do samba Porra, que foi generoso a beça Aí o Tolito Outros dois ficaram sem graça Eu também Eu também apoio Aí o outro também Seu Duca Eu também apoio Aí eu ganhei Sem disputar Porra, que maneiro Foi maneiro Que história bacana Maneiro pra caramba E o Tolito gostava muito De fazer samba Nessa linha de partido alto E você trouxe essa coisa De trazer o partido alto Um pouco pra dentro Do... Exato Porque o partido alto Pra dentro do samba O partido alto não era Não era cantado Em quadra Era aquela coisa Que se cantava Na roda de samba Na roda de samba No botiquim, né É Então te fazer um ensaio Coisa e tal Aí até dizia Partido alto É pra quando as visitas Foram embora Já comeu Já bebeu Sai da minha casa Pelo amor de Deus Aí depois Que terminava o samba Sempre fazia Uma roda de partido alto E fazia aquelas rodas De batucada também Essas coisas todas Que barato Que legal, cara Vamos ganascer Das cinzas Cantar de novo O árvoreto Bom calor Nas mãos Unidade Na cabeça Um grande reino A rala Dos compositores Andando Por samba No terreiro Cabrocha Samba No cu E carroncando Viola e pandeiro No meio da quadra Pela madrugada Com o senhor partideiro Samba na avenida De azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Samba na avenida De azul e branco É o nosso papel Mostrando pro povo Que o berço do samba É em Vila Isabel Tão bonita Tão bonita Tão bonita A nossa escola E é Tão bom Cantarola Vamos Israel das cinzas Cantar de novo o ar por eles Com o calor das mãos unidas Na cabeça um grande herreiro Há largos compositores Andando a samba no terreiro Cabocha, samba, do cu e carro, canto, viola e pandeiro No meio da quadra, pela madrugada, o senhor partideiro Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo que o beso do samba é em Vila Isabel Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel Mostrando pro povo que o beso do samba é em Vila Isabel Tão bonita E da nossa escola E é tão bom Tão cantar o lá Lá, lá, iá Lá, iá, iá, iá Lá, lá, iá Lá, lá, iá Olha, iá, 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 o samba Olha, iá, 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 i Eu quero me esconder debaixo Dessa sua saia pra fugir do mundo Pretendo também me embriar No emaranhado desses seus cabelos Preciso transfundir seu sangue Pro meu coração que é tão vagabundo Me deixe te trazer no dedo Pra num cafuné fazer os meus apelos Me deixe te trazer no dedo Pra num cafuné fazer os meus apelos Eu quero ser exorcizado Pela água venda desse olhar vivendo Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Eu quero ser exorcizado Pela água venda desse olhar bem-vindo Que bom é ser fotografado Que bom é ser fotografado Que bom é ser fotografado Mas pelas retinas desses olhos lindos Me deixe hipnotizado Pra acabar de vez com essa desritimia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de porre lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pó, vem lá da boemia Vem logo, vem curar seu nego Que chegou de pó, vem lá da boemia Que esse negócio, né, Matinho? É, chegou mesmo daí, então Da onde? Lá da boemia Matinho, como é que foi gravar o Partido Alto em estúdio, né? É muito diferente? Quando eu fui para o estúdio para gravar, eu nunca tinha entrado no estúdio Foi gozado Porque eu fiz o Partido Alto, menina, moça Botei no festival E ninguém sabia tocar aquela batida Nenhum padeirista da época batia a batida do Partido Alto Muito pouco, sabe? Era raro Porque era outro, o padeira era mais para choro, para samba corrida, entendeu? E não se tocava essa parada Até diziam que eu tinha inventado um tipo de samba novo Eu falei, não, o pessoal mais antigo falou Que isso? Esse cara não inventou nada não Não inventei nada não Já existia Só estou trazendo para vocês conhecerem Eu tirei a parte improvisada Quase todos os partidos Os partidos eram improvisados Então eu botei uma historinha São os versinhos, né? Os versos Eu botei com início, com meio e com fim Que dá para improvisar também Mas é mais difícil um pouco Aí foi a menina moça Canta o trechinho do menina moça para a gente Menina moça vai passear Vai passear Quer rapazinho para acompanhar Para acompanhar Para acompanhar Para acompanhar Está passeando, já quer flertar Já quer flertar Quem está flertando, quer namorar Quer namorar Quer namorar Quer namorar Quer namorar Quer namorar Está namorando, já quer noivar Já quer noivar O moço está noiva e quer se casar Quer se casar Quer se casar Quer se casar Mas quer se casar Quer se casar Se está casada, só quer brigar Só quer brigar Quem está brigando, quer diz que está Quer diz que está Mas está desquitada, quer separar Quer se casar Quer separar Está separada Não quer amar Não quer amar Não quer amar Não quer amar Só quer chorar Chorar Só quer chorar Chorar Só quer chorar 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 Só quer chorar É isso É bom demais, né? É bom demais, né? É muito gostoso E que história é essa de Martinho sendo sargento? Como é que... Como é que... Funcionou hoje, né? Funcionou Eu tenho samba Eu tenho samba de 13 anos de casada Me deram boa lição Fui formado lá na vila Fiz do samba a profissão É... Mas... Eu não precisava nem ter ido pro exército Na verdade, né? Porque eu era rimo de família Era o único filho Meu pai já tinha subido Mas eu ia... Eu tinha terminado um curso De auxiliar de química industrial No Senai E eles encaminhavam o pessoal para as empresas e tal E eu fui encaminhado pro laboratório químico e farmacêutico do exército E... Pra trabalhar lá como contratado E depois... Você ficava dois anos como contratado E depois era efetivado como funcionário público e tal Falei... Oba! Oba! Aí depois quando eu tava pra da Baixa Eu fui dar uma olhada pra ver Aqueles funcionários que eram auxiliares de químico e industrial Quanto é que eles ganhavam, como era tal e tal Aí eu vi que eles ganhavam muito menos do que o sargento Eu falei... Caramba! Como é que faz pra ser sargento? E tem que fazer um curso aí, engajar Aí foi o curso de caba, depois o curso de sargento e foi isso E aí chegou lá Fiquei lá o tempo E aí fez... Aí quando se formou É... Na minha vida... Aí já vinha o samba? Pois não, na verdade o samba não tinha Não, já vinha, já tinha, já tava Na verdade você fez o canudo de papel Exatamente Vila Isabel Meu Deus como tu és De chorar de emoção Falei com meu violão Dos... Seus personagens, que beleza Estão nos seus corações Recordações E eles são E eles são A ti que és Vila Isabel Vila Isabel Vila Isabel Meu Deus como tu és De chorar de emoção Falei com meu violão Valei com meu violão Tôs... Seus componentes, que beleza Estão nos seus corações Recordações E eles são a ti fiéis No meio da quadra tão familiar Bebi, fiz amigos e também Então me falaram dos seus fundadores O Paulo Brazão, do Vrandes é leite E que de branco e azul Tens orgulho de ser A filhada da Portela Olhei pro céu e vi Já curou Valdir Monarco diz como eu Te amo, Isabel Te adoro, Isabel Vila Isabel Vila Isabel Vila Isabel Isso aí é bom Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Tá delícia, tá gostoso Assim como adolescente O cupido me pegou Me apaixonei por seu beijo Sem você eu nada sou Me apaixonei por seu beijo Sem você eu nada sou Vem me salvar boca a boca Tô morrendo de amar Vem fazer amor bonito Vem pra se deliciar Você é fêmea no cio Deixa seu macho dengoso Quando diz no meu ouvido Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Mas tá delícia Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso É amor É paixão É paixão É você a dona do meu coração É amor É paixão É você a dona do meu coração Vem me salvar boca a boca Tô morrendo de amar Vem fazer amor bonito Vem pra se deliciar Você é fêmea no cio Deixa seu macho dengoso Quando diz no meu ouvido Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, tá, tá Tá delícia, tá gostoso Tá, 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 tá delícia, tá gostoso É o amor, é o amor, é a paixão É a paixão, é você a dona do meu coração É o amor, é a paixão É você a dona do meu coração É o amor E a sua relação com a África, Martinho? Quando foi que isso começou? As minhas estuveiras viajam para fora do Brasil Porque o que me parece foi para Nova York e Luanda primeiro Quando houve um contato para eu fazer um show em Luanda Uma série de shows Falei, oba, que legal Aí juntei uma turma e tal Rapazeta que eu estava já formando Tinha o grupo Samba Sunset Sim, muito bom Mas aí depois o Parisário lá falou Olha, não vai poder Você não pode trazer músicos Porque aqui nós temos um grupo Que acompanha os artistas internacionais Você vai chegar antes Você sai com ele Passa e tal E não pode vir com mais ninguém Tinha que ir sozinho Sozinho eu fui Eu não queria ir para cantar Eu queria só para ir conhecer Para divertir Não, para conhecer a África Porque era uma coisa difícil Eu estudei o tempo inteiro Ninguém da minha geração estudou a África Nós estudamos muito Todos os continentes A história toda A história antiga A história das Américas Da Europa Os egípcios Mas o continente africano Era como se não existisse Aí falei muito Do que estava acontecendo por lá E eles precisavam de apoio internacional Então eles acharam Que foi muito importante Que eles estavam há tempo Querendo colocar O que estava acontecendo Na imprensa brasileira Mas não conseguiam Entendeu? Através de mim Que eu saí falando Então por isso Que eles gostam muito de mim Dizem até que eu fiz parte Foi assim que você virou O rei de Angola? É por isso Que bacana Eles acham que foi importante E depois também Eles não tinham aqui Embaixada Certo Então a figura Que eles mais conheciam Aqui era eu Então todo mundo Que vinha de lá pra cá Político Dirigente Empresário E tal Que queria Abrir Aí falavam comigo E aí eu funcionava Como Intermediário Intermediário Fazia essa ponte Aí eles chamavam Nossa, embaixador Eu lembro Eu falei Embaixador Eu falei Que ela Em casa Parecia uma embaixada Martinho Fala um pouco Dessa Dos seus sucessos Nos Samas Enredos Essa coisa Da modernidade Que você trouxe também Ali na década de 80 Se eu não me engano Exato Eu fiz Em 67 Depois No 68 9 Eu fiz Eu botei mesmo Eu não fiz Nem Samerredo Com a influência Do Partido Alto Eu fiz praticamente Partido Alto Da Avenida Entendi Que foi Quatro Céu Com os costumes É do Cair Dourado Glórias Gaúcho Foram três anos Seguidos assim A vida deslava Nessa cadência Que bacana Que modernidade Foi essa Quando você trouxe Para o Samerredo Foi essa mistura Do Partido Alto Com Eu fui fazendo Eu faço as coisas Às vezes Todo mundo pensa Martinho fez uma coisa Fantástica Mas não é nada Acontece Eu vou fazendo Só depois Foi legal Que bom Que bom Que assim Porque Naturalidade Dá uma voz aí Isso Boa A Vila de Lave Faz essa cadência Do Partido Alto Que ele estava fazendo A Vila dance Colorida Para mostrar O carnaval Quatro séculos De modas E costumes O moderno E o tradicional Negros, brancos, índios Ex-amices de a nação De tanto modo Fixando os costumes Os rituais E a tradição E sujeitivos brasileiros Sabeiros e bateatô O carioca e o gaúcho Jangadeiro e cantador Lá vem o negro Vejam as Mucamas Também vem Com o branco Elegantes Lá vem o negro Lá vem o negro Vejam as Mucamas Também vem o branco Elegantes Elegantes Tamas Desfilão Modas do Rio Costumes do Norte A dança do Sul Capoeiras Elegantes Desafios Prevos e Maracatu Lá, 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 lá Lá, lá, lá Festa da menina moça Na tribo dos Carajás Cantam a um vela da Bahia Onde baixos ou chás Lá, 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 lá Lá, 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 lá Festa da menina moça Na tribo dos Carajás Cantam a um vela da Bahia Onde baixos ou chás Lá, 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 lá E no ano seguinte Na mesma linha No cais dourado Da velha Bahia Onde estava o capoeira Ai, ai, ai Também se via Juntos na feira O navão Maria No banho de cachoeira E também na pescareira Dançavam juntos Em todo o pandão de festinha Dançavam juntos Em todo o pandão de festinha Cantavam lá, 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 lá Nas festas do alto do canto Cantavam lá, 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 lá Nas festas do alto do canto Mas loucamente Aia, ia, ia, do cacho dourado Truca o seu amor ardente por um moço requintado E põe-se embora passear em barnavela Desfilando em carruagens já não era mais aquela E o capoeira que era valente chorou E o capoeira que era valente chorou Até que um dia a mulata lá no cais apareceu E ao ver o seu capoeira pra ele logo correu Pediu guarida, mas o capoeira não deu Pediu guarida, mas o capoeira não deu Desesperada caiu no mundo a vagar E o capoeira ficou com o seu povo a cantar Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá, 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 ela á, lá, 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 calidad lá, 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 ela Beleza. E a gente desfilava nessa cadessa aí, rapaz, era muito maneiro, sabe? Tudo, só balançando Nessas suas canções, Marcos Qual o seu xodó? Isso varia muito Música é assim De acordo com o seu estado de espírito Você gosta de uma Perguntar a você, canta uma música aí Se você é alegre, você canta uma música alegre É verdade Então eu nem sei Perguntar a Sambi Qual o samba que você gosta mais do que você fez? Eu não sei Porque eles foram muito distintos De outra forma Tem um sem letras Aquela que você tem mais orgulho Você falou Essa eu acertei na ferida Escolhe uma aí Escolhe uma daquelas que tu cantou lá no teatro Daquelas? Uma delas Tão maior, vai lá Valeu, parceiro Mandou bonito lá O pessoal estava lá no teatro O Diogo mandou Mas foi emocionante Não só para mim, mas para a plateia Foi incrível Está em você Está em você O que o amor Gerou Ele vai nascer E há de ser Sem dor Ah, eu hei de ver Você menar E ele dormir E ele dormir Hei de vê-lo andar Falar 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 Sofrer Ah, eu hei de ver Vou ser Você menar E ele dormir E ele dormir Vai viver Onde ninguém É de ninguém Vai ter que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil melhor Só vai lá Só vai lá Só vai lá Só vai lá Nossa, o Maia E você Que beleza Tocamos isso muito Muito por aí, né Dá até uma saudade boa E você Vai ter que voltar E então quando ele crescer Vai ter que ser Homem de bem Vou ensiná-lo a viver Onde ninguém É de ninguém Vai ter que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil melhor Vai ter que amar a liberdade Só vai cantar em tom maior Vai ter a felicidade De ver o Brasil melhor 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 Bem melhor É um sonho, né Bem melhor Bem melhor Onde é, mamãe? Tá cheio Olha ele aí O samba Olha ele aí Olha ele aí O samba Olha ele aí Ciranda de roda De samba de roda da vida Que girou Que gira Na roda da saia rendada Da moça que dança Ciranda Ciranda Da vida Que gira e vai girar A roda Da vida Que gira Que gira Que gira Que gira e vai girar A roda Da vida Que gira Na cabeça do bom São da mar Que é da purificação E nas águas que rodeiam a ilha De São Luís do Maranhão Na rodilha embaixo da talha Em cima do torço da negra Que ainda Rebola As curvas da vida Da velha Que ainda Consola A criança que chora A roda é pra roda Pra gira Na vida Que roda Olha a roda Olha a roda A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Legal Então eu tô gozado Alcione ia gravar uma música Com a Maria Bethânia Ele falou Martinho Faz a música aí pra gravar com a Bethânia Eu falei É estranho falar gravar uma música Mas como é que é O que vocês querem Não, o que você quiser Aí é complicado É Falei O que que eu vou fazer Eu enrolei um pouco e tal Naturalmente Natural Depois ela Martinho, como é que é Ih, mas é mesmo É, nós já vamos gravar Falei Caramba Depois só eu encontrei com a Bethânia E aí Martinho A nossa música Tá falando Ô Beth O senhor me falou Mas Como é que eu Não sei que tipo de música O que que vão fazer Ela não falou o tipo de disco O que que ela vai pensando Eu não sei Ah, Martinho Faz qualquer coisa Assim, girando Pronto Me deu morte Aí eu pensei Cheirando de roda De samba de roda Da vida Que girou Que girou A roda da saia Renata Foi por aí Tem espaço, Martinho Pra música erudita Na sua música É, a música Tudo é música, né Qualquer uma música Popular Assim Que tem uma melodia Mais rica um pouco Ela dá uma bela peça Erudita Com certeza Pode fazer uma peça sinfólica Eu já fiz um concerto Sinfólico também Tem alguns projetos Não tem? Tem alguns projetos aí Que rolam devagar Um dia a gente vai fazendo Contra a gente aí E é como assim Esse projeto Como é que foi elaborado Como é que você teve essa ideia? A ideia do Bruno foi minha Foi do Leonardo Bruno O maestro Bacana Ele me convidou Para cantar com a orquestra Que ele dirigia Ele já dirigiu Várias orquestras Por aí Ele falou Compadre Você queria cantar Que ele se nocasse comigo Mas com a minha orquestra E tal Eu faço os arranjos lá Em cima dessas músicas Aquele jeito Ele Aí ele fez Lá Eu cantei Foi em Vitória No Espírito Santo Rapaz Mas foi muito legal Depois a gente foi jantar Ele falou Mas que maravilha E coisa e tal Ele já fez uns toques Meio já Bem sinfônicos Ali Deu daquelas Já dentro da coisa Ele ficou mais ali Mas já deu Umas Umas viajadas legais E tal Aí conversando com ele Falei Pois é O O negro de maneira geral Ele Na música Nós somos os maiores Não tem no mundo Tem música de olhos negros Os maiores Músicos Tudo 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 é com a gente Agora na música Clássica A gente não tem participação Eu falando com ele Ele falou Não Você está muito legal Vou te falar Ó O primeiro grande músico Erudito brasileiro Era o negro O padre José Maurício Legal Ele foi padre Aí começou a cantar a história Do José Maurício Ele Ele Queria estudar música Clássica Naquele tempo Tinha que ser da igreja Só a igreja Que tinha essas coisas Perfeito Aí ele foi Virou padre Para estudar música Que bacana Aí ele criou Isso que é amor pela música Pois é E ele foi Se tornou o maior compositor Sacro do século XVII Que barato De todas as Américas Quer dizer Foi o primeiro músico Erudito brasileiro Era Igual você Sorrisão E ele ficou falando Não E tem mais outra A maioria desses Dos composidores nossos Mais famosos Também eram todos Mestiços Vila Lobos Era Mestiço Sim Alberto de Pomoceno Que era um caboclo cearense Ele começou a falar Dessas coisas E a gente pegou Resolveu fazer um concerto Contando Falando do negro Na música erudita Que bonito E o concerto Ele gira por aí Não só músicas De composidores negros Mas Compositores brancos Que trabalharam Com a cultura negra Que bonito Vamos fazer isso aqui No Rio de novo Eu quero Eu quero ver É que ver Bom demais Martim Para fechar 8.0 Meu compadre Pois é Por que te dá Tanto pique Qual é a receita É preguiça Pronto Então vamos Bora cantar samba Faz tudo devagar Eu quero tudo devagarinho Faz tudo devagarinho Sem peça É 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 a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, 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 que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado, cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado, cantem ciranda, o frio, o coco machista, o baião enxachado, mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lar, canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Quem canta seus mares espanta, lá em cima do morro, o samba no asfalto, Eu canto um samba em reino, um samba em alento, e um bate do alto, Há muito tempo não ouço o tal do samba, sincopado, Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, Que a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Mas será que vai melhorar? Mas vai ter que melhorar Mas é claro que vai melhorar Mas tem que melhorar Que pior não pode ficar Pior não pode ficar Mas já estou cansado de cantar Que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar A vida vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Vai melhorar Mas é claro Mas a vida vai melhorar Vai melhorar Tem que melhorar E assim não dá Vai melhorar Vai melhorar São Balagão, boa noite a todos Muito obrigado Valeu Com o Martinho da Vila Nossa Veste Muito bom Mais dez anos pra você Amém Amém O samba é mistura É a alma brasileira É norte, é sul, leste, oeste Não tem fronteira É pra quem tá feliz Pra quem precisa chorar Nasce na alma da gente Se espalha pelo ar Então vem com a gente Curtir juntinhos na mesma emoção Cantando e batendo na palma da mão Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa É o samba É o samba Nada ou boa Olha ele aí O samba Olha ele aí O samba 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 O samba